Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz Nós estamos aqui no Centro Nacional de Paracredismo Boituva, Escola Queda Livre Eu estou aqui com o Josemar, o maluco veio se jogar no avião, é mole? É doido mesmo para tudo nesse mundo E aí Josemar, como é que foi essa ideia de se jogar no avião, cara? Cara, a gente combinou ele e o Elano com a minha vida Cadê o Elano? E aí o Elano está aqui com o Polato, já está aí equipado Ele veio aqui me visitar em Sorocaba e eu falei assim, aí Doido, tem coisa legal para fazer em Sorocaba Perde Boituva ou a gente anda de balão ou fora de paraquedas Olha aí O maluco achou de pular de paraquedas Ai, ai, ai Vamos lá? Então bora É nóis, pega o malucão aí Baixa a cabeça E aí, amigão Deixa eu te passar com a mão E aí E aí E aí I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up Turn me around You set my feet on solid ground E aí E aí, garoto É muito louco Muito bom, hein Maluco Maluco E aí Legal, cara Faz amor de rock'n'roll É isso aí E aí, dá para recomendar a galera Me soltar aí com a gente Para todo mundo, cara Meus irmãos, amigos Lá, o Dário, o César Pessoal que gosta do rock aí É isso aí, meu irmão É nóis, rock'n'roll Ah, garoto Beleza Vamos lá Tamo vivo Aê, aê, moleque Aê Aê, fotinha Aê, valeu Massa, massa Massa Legal pra caralho É equipe nota 10 É isso aí, parabéns Vamos lá Aê 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 Obrigado.